Santo do dia 18 de março, São Cirilo de Jerusalém. Vamos conhecer a história e a oração de São Cirilo. São Cirilo de Jerusalém foi um ordenado sacerdote que permitiu, por meio de sua ajuda, que os corações dos fiéis pudessem mergulhar no mistério pascual, que é o coração da fé católica. Nascido no ano de 315, São Cirilo foi muito bem formado na cidade de Jerusalém. Ordenado sacerdote, em poucos anos virou bispo, em 348. Sua vida foi de empenho nas catequeses para se informar o povo de Deus, na verdade e no amor. Ele formava estes cristãos também com seu testemunho de vida. Ele cuidou com muito carinho, amor e zelo da preparação dos catecúmenos para que pudessem receber o sacramento do batismo. Do mesmo modo, se dedicou ao magistério, para assim poder espalhar os ensinamentos da sã doutrina. Muitos cristãos, na época, cediam as heresias e São Cirilo de Jerusalém acabou por pagar o preço. Por três vezes ele foi desterrado, sendo que, na última vez que isso aconteceu, precisou ficar 11 anos fora de seu pastoreio. Nesse período, ele percorreu cidades na Ásia, tal como um peregrino. Desta forma, teve uma vida cenobítica, até que no ano de 362, pôde então retornar. São Cirilo muito contribuiu para a fé daqueles que o cercavam. Ele ajudou os corações dos fiéis a mergulharem na fé católica, no crucificado que ressuscitou. Ele deixou muito presente para os cristãos da época do século IV, a verdade da Eucaristia. O santo ensinava que era necessário fazer com as mãos uma espécie de trono para receber o corpo do Senhor. Assim, a mão esquerda era apoiada sobre a direita para o recebimento da Eucaristia. Além disso, dizia que os cristãos deviam estar atentos aos fragmentos, onde também existe a presença real de Jesus Cristo, nosso Senhor. No ano de 386 d.C., São Cirilo de Jerusalém foi para a glória de Deus. Oração para São Cirilo. Confere em Cristo no coração, repita a oração para São Cirilo e faça suas preces. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Oremos. Ó Deus, que marcastes pela vossa doutrina a vida de São Cirilo de Jerusalém. Concedei-nos, por sua intercessão, que sejamos fiéis à mesma doutrina e a proclamemos em nossas ações. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. São Cirilo de Jerusalém, rogai por nós. Amém.